A deputada Luciane Carminati ocupou a tribuna para falar sobre feminicídio. Ela apresentou números divulgados pela Secretaria de Segurança Pública e da Polícia Civil. Para se ter uma ideia, desde o começo do ano, 43 mulheres foram assassinadas. Número maior que o ano de 2018, um aumento de 40,9% em relação ao mesmo período do ano passado. Outro dado que chama a atenção é que os casos acontecem em cidades menores, com menos de 100 mil habitantes. As comarcas do Estado registraram mais de 18 mil crimes relacionados à violência contra a mulher, de janeiro a agosto deste ano. Hoje são cerca de 40 mil processos em tramitação. Os números são contabilizados pela Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça. E o tema será discutido no Parlamento nesta quarta-feira, no Plenarinho. 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher terá como mediadora a parlamentar. Nesta quarta-feira, a partir das 18 horas, acontece na Assembleia Legislativa essa rodada de conversas para tratar de algo que é muito dolorido, muito difícil para nós mulheres, que é justamente a violência contra a mulher. Iniciou o debate ainda no dia 20 de novembro, são 16 dias de ativismo e o que se quer é refletir sobre todas as formas de violência.